Termina este sábado a 8ª edição do Barco Rock Fest. A noite começa com os vimaranenses Let the Jam Roll, seguindo-se Smix Smokes Smokes, Fest Eddie Nelson com Buda e Capitão Fausto. O fecho do festival está entregue aos DJs 7, os bons rapazes da Antena 3. O fecho do festival está entregue aos DJs 7. O fecho do festival está entregue aos DJs 7, Amém. Amém. Amém.